Então agora a gente vai ver, em mais detalhes, alguns aspectos da estrutura do programa que são importantes, tá certo? E mais especificamente, a gente vai falar de pacotes. Então retomando, as coisas em Java acontecem dentro de classes. Aí daqui a pouco a gente vai estudar na próxima aula, que é uma classe. Hoje não. E todo programa inicia com uma função, com método, com uma assinatura que é essa aí. Tem que ser exatamente essa. Bom, agora a gente vai falar do conceito de pacotes, tá certo? O que vem a ser um pacote? É que eu dividi em dois grupos de slides, eu não lembro direito porquê. Deixa eu ver se nesse aqui eu falo o que vem a ser um pacote. Acho que não também. Ok. Então, vamos falar agora. O que vem a ser um pacote? O pacote é uma estrutura para organizar o teu sistema em Java, tá certo? O Java já foi preparado de fábrica para suportar grandes aplicações, tá certo? E uma das coisas que a gente vai aprender em grandes aplicações é que você precisa aprender a segmentar, dividir em módulos, dividir a complexidade, tá certo? E um dos elementos fundamentais para o Java, para organizar as coisas, dividir essa complexidade, é uma estrutura hierárquica de partes chamada pacotes. Então, você pode e deve organizar o que você está desenvolvendo em uma hierarquia de pacotes. Não existe uma regra única para você fazer a hierarquia de pacotes. Vocês vão aprendendo comigo, com o tempo, algumas práticas que são usadas, tá certo? Mais para frente eu vou mostrar para vocês que o pacote pode ser uma assinatura, principalmente quando você quiser que as pessoas reusem o que você está fazendo. Você não vai querer que a sua estrutura de pacotes colhida com a estrutura de pacotes de uma outra pessoa. E aí a gente vai ensinar algumas práticas que são usadas, como usar a URL ao contrário e outras coisas, para que isso não aconteça. Mas agora, nesse momento, você só precisa entender que o pacote é uma estrutura hierárquica, tá certo? Eu posso ter um pacote, um sub-pacote, um sub-sub-pacote e quantos níveis de pacote eu quiser. Em qualquer um desses níveis eu posso ter código Java, qualquer um deles, certo? Ah, mas aqui ele tem três níveis, eu posso ter Java no primeiro, no segundo e no terceiro? Pode. Simultaneamente? Pode. Em qualquer nível do pacote você pode ter código Java, certo? Não precisa ser só na folha ou no último nível, tá? Então, o package, que é o pacote, em Java, ele tem uma nomenclatura que são cada nível de pacote separado de ponto, tá? Que tem que equivaler a uma estrutura de pastas no seu sistema operacional. Tem que equivaler. Tem uma explicação para isso mais complicada que eu vou dar lá na frente, que tem a ver com visibilidade, vários controles que você faz quando você desenvolve sistemas grandes. Por enquanto, vocês ainda não estão em condições de entender isso, tá certo? Então, a gente vai só saber assim, você consegue organizar em pacotes. E logo de cara o Java vai recomendar que você faça isso, tá? Bom, então vamos fazer aquela repassada. Eu não vou mostrar agora para vocês pacotes no Jupyter, tá? Porque na verdade, no Jupyter, os pacotes, eles são mais difíceis de entender no começo, porque o Jupyter, pelo menos o Bikerex, que é o que a gente está trabalhando com vocês, ele foi feito para se parecer muito com a coisa interativa do Python. E por incrível que pareça, ele ganha vantagem para coisas iniciais, mas na hora que você quer fazer um negócio mais complexo e usar pacote, ele fica complicado de usar. Então, eu não vou mostrar pacote no Jupyter agora, tá? Eu vou pular o Jupyter. Eu vou mostrar pacote no comando de linha e eu vou mostrar pacote no Eclipse, tá certo? Bom, então vamos começar mostrando pacote no comando de linha, certo? Então, a gente vai voltar para o nosso velho e bom, nossa estrutura. E aí, vocês lembram que eu tinha uma pastinha Java. Vou fechar essa pasta aqui, que ela não está servindo. Essa aqui também já não vai mais servir. Eu tinha uma pastinha Java aqui e eu criei esse Hello World na raiz da pastinha, tá certo? André, agora eu quero trabalhar com pacote. Pois não. Vamos fazer uma estrutura de pacote equivalente a essa que tem nos slides, tá certo? Tem, na raiz, um pacote que eu chamo PT. O PT vem de português, tá gente? Não é o partido político. É porque na época que eu criei isso, não tinha tanta polarização em relação ao partido político e ninguém pensava no partido. Só que hoje em dia as pessoas olham, por que você começa falando do PT? Não, é porque é em português. É porque, na verdade, eu tenho o código que eu faço em português e em inglês. Aí eu boto EN na raiz ou PT na raiz, que é aquela sigla de duas letras, tá certo? Bom, aí, debaixo de PT, eu coloco C01 básico. Depois eu vou ensinar para vocês que eu criei para o curso uma estrutura de pacotes que organiza os tópicos do curso, certo? Então, C01 básico. Tudo bem? Criei aqui, ok? Bom. Agora, dentro de básico, eu vou criar um pacote chamado... Deixa eu ver... S00Hello. S00Hello. Tudo bem. Agora, eu quero fazer o seguinte. Eu quero pegar o código que eu criei e eu quero colocar dentro do pacote. Bom, primeiro eu vou apagar esse class, porque ele não serve mais, porque na hora que eu compilar, ele vai estar diferente. Então, ah, mas só mudar para um pacote, vai mudar a estrutura do class? Vai. Vai mudar a estrutura do class. Vocês vão ver. Então, eu vou recortar esse careta e copiar para esse pacote. O que significa agora? Significa agora que o meu código está dentro desse pacote Reload. Certo? Bom, é suficiente isso? Não. Então, no meu código fonte, eu vou ter que colocar uma declaração, packet ptc01s00Hello. Ah, mas por que essas duas coisas redundantes? Mais para frente vocês vão entender. Realmente é uma redundância que eles fazem. Você vai entender mais para frente. Oi? Então, o nome do pacote não pode ter ponto? Assim, C01.4 não pode ter ponto? Não. Não pode. Aí você também está forçando a amizade, né? Aí ninguém faz isso. Ninguém põe ponto no nome, né? Quer dizer, eu nunca tentei fazer isso para ver se dá um crash no Java. Eu convido vocês a fazerem esses experimentos científicos, assim. Mas eu nunca nem tive ninguém que pensou nisso, então... Mas não pode. Porque senão ele vai se confundir. Tá certo? Aí agora... Bom, aqui eu esqueci de fechar. Eu devia ter fechado antes. Mas aqui agora... Tá vendo que no Sublime aparece a estrutura de pastas. Tá vendo? Agora eu sou obrigado, aqui em cima... A declarar package. Ele não deduz? Não. Não deduz. Você tem que declarar assim. PC01 básico. S00 hello. Pronto. Isso está dizendo que esse meu código está dentro desse pacote. Tá certo? O que muda na hora de executar? Bom, na hora de compilar e executar, a gente vai ter algumas mudanças. Tá certo? A compilação, na verdade, ela não muda muito. Só que aí agora eu vou ter que... Bom, eu poderia entrar na pasta se eu quiser. Eu tenho duas formas de compilar. Eu posso entrar na pasta se eu quiser. Então eu posso entrar lá no... PT... C00A... S00A... Eu posso entrar nessa pasta, por exemplo. E posso dar um javac hello world. Hã? Ah, é. Desculpa. Javac hello world. Ponto java. E ele vai compilar. Então se você olhar dentro da pastinha, você vai ver o class lá. Mas na execução muda. O compilador, ele não está nem aí. Ele vai pegar a informação que está lá no cabeçalho. E vai usar isso para já montar o negócio dentro da estrutura de pacotes. O modo de execução, não. Tá? Tem uma história que eu vou mostrar para vocês depois, que é o que ele chama de contexto. Ele tem que gerenciar o contexto. Então, todo modo de execução, ele sempre parte do pressuposto que você está rodando ele na raiz do pacote. Certo? Se você não fizer isso, você vai ter que avisar ele. Mas eu não vou ensinar vocês a fazerem isso hoje. Tá? Então eu estou no Java. O Java é antes da primeira pasta de pacote. É acima da primeira pasta de pacote. Tá certo? Ele sempre parte do pressuposto que você roda aí. Tem uma forma de fazer diferente? Tem, mas eu não vou mostrar hoje. Tá certo? E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um Java. Pode ter uma pasta assim que te manda Java ou pode ser qualquer nome? Não, na pasta pode ser qualquer nome. Eu dei o nome Java porque eu quis. O nome do pacote se usa minúscula. Não é obrigatório. Não é. Mas a comunidade costuma usar minúscula. Faz parte das boas práticas. Tá certo? O nome da classe se usa a começar com maiúscula e usar o que a gente chama de camel case. Também não é uma regra obrigatória, mas está nas boas práticas. Aqui eu sou obrigado a dar a estrutura de pacotes na hora de executar. Então eu tenho que escrever PT. Não é barra. Não é uma estrutura de pastas. Tá certo? Ah, mas por que não é estrutura de pastas? Depois vocês vão entender que essa estrutura de pacote, ela vai se estender até mesmo quando eu não tiver explicitamente uma estrutura de pastas ali na minha frente. Tá certo? Eu vou mostrar isso mais pra frente. Então, é por isso que eles criaram essa ideia de que na hora de executar eu faço assim e coloco o hello world no final. É assim que eu vou executar. Tá certo? Aí ele vai rodar. Entendendo? É assim. Então isso é só pra você entender o basics das coisas. Tá certo? Daqui a pouco vocês vão entender melhor e vão praticar mais algumas coisas. Certo? Bom, então... Deixa eu ver... Tá. Tá. Então essa história dos pacotes, eu acho que eu mostrei tudo a história dos pacotes, né? Mostrei toda... Onde é que estão as capturas de tela? Porque lá nas capturas de tela, o negócio de dois arquivos tá me deixando doido, né? É aqui. Aqui na captura de tela, então, eu tenho os slides que eu vou disponibilizar no ambiente. Tá? Que tem esse passo a passo que eu fiz aqui. Mostrando que no Java C você tem que usar o diretório do arquivo fonte. Tá certo? E que ele compila o bytecode. Aí, tá vendo? Todo o passo a passo tá aqui representado se vocês precisarem reproduzir. Aí você tem a história que você tem que rodar no diretório acima da raiz do pacote. Tá vendo? Então tudo que eu falei tá aqui documentado. Tá certo? O arquivo que você manda executar, ele tem que ter o método do MEN. Senão ele não vai rodar. Note que você não explicita o método do MEN. Isso você faz no C também. Você não diz que é o MEN. Ele deduz que ele vai chamar o MEN. Tá? É, bom. Outros pacotes eu não vou mostrar hoje. Tudo bem? Alguma dúvida em relação ao pacotes?